Aí é o canal Moutinho dos Baile aí, lançando só pedrada, se inscreve e prepara o capacete, entendeu? Mediante aí, eu venho pedir, né, que pare com essa questão de divulgação, ainda mais da maneira errada E por que aquele aluno está prejudicando toda a família? A mim, por um moradouje 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 No sander até o cabelo come a sandra e ela esquece No sander até o cabelo come a sandra e ela esquece E o corno diz quem foi surta catana as ideias dela E o corno diz quem foi surta catana as ideias dela Ela surtando e o mendigo metendo a piroca nela Ela surtando e o cabelo metendo a piroca nela Transferindo a marmita em troca da sua xereca No sander até o cabelo come a sandra e ela esquece E o corno diz que foi surta a catana as ideias dela E o corno diz que foi surta a catana as ideias dela Ela surtando e o mendigo metendo a piroca nela Ela surtando e o cabelo metendo a piroca nela Transferindo a marmita em troca da sua xereca Porra cada um tem o seu